Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Juscinária, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal de vlog de crochê. Pra quem não é inscrito, já quer te convidar pra se inscrever, deixar o like, vir fazer parte deste canal, tá bom, pessoal? Aqui sempre posto vídeo-aulas de vlog de crochê, tudo relacionado ao crochê, tá? Não esqueçam de se inscrever, deixar o like no meu vídeo e comentar, tá bom? Sempre comentar nas produções aí o que vocês estão achando, tá? Tem bastante vídeos aqui no canal, quase fechando 300 vídeos, né? Ponto entrega, vlogs, mais vlogs, né? Ponto entrega, vlogs, vídeo-aulas, mais vlogs do que vídeo-aula, ponto entrega, né? Que é mais raro eu postar vídeos, mas tem tudo isso, tá bom, pessoal? Recentemente fechei os meus inscritos, né? Graças a Deus. Quero até agradecer, tá, pessoal? A todos aí que vêm me acompanhando no decorrer deste um ano, né? Eu tenho um ano e pouco aqui de YouTube, né? Que eu estou gravando conteúdo. Muito obrigada, tá, pessoal? Pelo carinho de vocês, por estar me acompanhando, né? Se inscrever, né, pessoal? Muito importante pra mim. As meninas sempre comentam, né? No meu vídeo. E o YouTube é uma plataforma aí que é bastante extensa, né, pessoal? Todo lado, todo o Brasil inteiro, diversas cidades, né? As pessoas aí estão me acompanhando. E eu quero agradecer pelo carinho, tá, pessoal? E continuem ligados aí, que eu tenho bastante projetos aí de conteúdo aí pra vocês, tá bom? Tanto de vídeo-aulas, quanto de vlogs, tá, pessoal? E é isso. Estou aqui no meu ateliê. Hoje é sábado, né? E vim contar uma novidade pra vocês. Recentemente eu abri uma loja na Shoppe, pessoal. A minha loja de crochê, né? Mais específica aí de crochê mesmo. Todos os tapetes que eu vou estar fazendo, eu vou estar postando na minha loja, tá, pessoal? Tem bastante já... Bastante não, tem alguns, né? Modelinho que eu já postei lá. Aí é bom, pessoal, que o aplicativo me ajuda a estar enviando, né, pra lugares mais longe, né, pessoal? Pra quem tem interesse no meu trabalho, o aplicativo ajuda muito em questão de tempo, né? Porque a pessoa vai entrar no aplicativo, vai ver, vai escolher, vai cuidar em questão de frete, né, tudo isso. E eu vou ter aí o trabalho aí de fazer e enviar, né? Então, pra mim, facilita bastante, né, pessoal? E por isso, né, por essa questão que eu escolhi o aplicativo, tá, pessoal? Entrar no aplicativo aí, cadastrar minha loja, abrir minha loja, seguir o passo a passo, né? Fui estudar antes pra mim conseguir saber como que eu ia fazer. Abrir, tá, pessoal? Deu tudo certo. E vou estar deixando o link dela. Vou tentar deixar, tá, pessoal? Aqui na descrição. Vou tentar deixar uma fotinha aqui na tela também do... Como que tá, né, o perfilzinho dela lá na minha lojinha. E é isso, pessoal. Quero pedir pra vocês entrar lá, tá? Acessar minha loja, me seguir lá também, tá, pessoal? Me seguir pra acompanhar meus conteúdos. Curtir lá também. Lá também tem um lugarzinho de curtir as fotos, né? Pedir a encomenda de vocês, pedir a ponta entrega que tá lá, tá, pessoal? Os tapetes, os modelinhos. Tem, eu acho que uns três modelinhos postados lá. Tô preparando outros, tá, pessoal? Toda produção que eu tô fazendo eu vou estar engajando lá. Pra vocês ficarem cientes também de preço, né? Porque é questão de cada lugar, né? Talvez cobre frete, talvez não. Eu coloquei aquele... Aquela questão do frete grátis. Eu vou estudar mais sobre isso, tá, pessoal? Mas entrem lá, dê uma olhadinha. Comprem. E é isso, pessoal. Eu vou estar comentando também sobre algumas peças de crochê que eu já vendi. Eu quero estar mostrando pra vocês, né? Dando algumas dicas aí de modelos de peças. Como eu já vendi, eu vou estar deixando a foto aqui na tela, tá, pessoal? Pra vocês verem como que foi feita essa peça e tudo isso, esse jogo, tá? Eu vou fazer esse vídeo relacionado a mais jogos de cozinha, né? Vou estar fazendo esse comentário sobre jogos de cozinha. E se vocês gostarem, daí eu venho e faço outro vídeo fazendo outros jogos, tipo de banheiro, outros modelos, tá? Que eu já vendi também. Mas o de hoje vai ser específico de jogo de cozinha, tá, pessoal? Eu vou colocar a fotinha aqui na tela e vou comentar sobre a peça e comentar como eu vendi, tá? Pessoal, voltei, né? Vou acompanhar aqui pelo meu notebook, né? Vou abrir a foto pra mim poder acompanhar, tá, pessoal? E comentar com vocês. Vamos começar aqui com esse jogo de cozinha. Vou colocar a foto aqui, tá, pessoal, na tela. Jogo de cozinha. Eu escolhi fazer as florzinhas nesse tom aí amarelo, né? Meio mescladinho, né, pessoal? Coloquei aí essa basezinha verde de folha e fiz esses estrelinhas, né? Esses bloquinhosinhos nele. Esse modelo aqui é um modelo muito lindo, tá, pessoal? Tô pensando até em reproduzir esse modelo na minha ponta entrega. Ele é um modelinho bem bonito. E básico, né, não é aquela cor forte, é essa cor marrom que não pesou tanto o tapete. E eu lembro que eu não demorei pra vender ele, não, pessoal. Na época que eu fiz ele, eu vendi rapidão. Vendi prancelhos sociais, né? Então, as cores usadas nele aí foi esse amarelinho pra flor. Cru, né? Essa parte aqui do corpinho dele foi cru. E esse pequeno detalhezinho na cor marrom. Foi usado bem pouco marrom aqui, né? Como vocês podem ver. E é isso, pessoal. Vendi ele rápido. Vendi ele pelo Facebook, né? Nos stories do Facebook que eu postei. E consegui vender essa linda peça. Essa aqui é uma das peças mais antigas que eu vendi, né? É um tempinho já. Um tempinho bom. Mas eu tenho a fotinha dele. Estou pensando em reproduzir ele na minha ponta entrega, tá, pessoal? Ele é somente de três peças, né? Como vocês podem ver, a pasta dele é de dois pequenos. E comentem aqui o que vocês acharam desse modelo, tá, pessoal? E se vocês fariam, né? Ele na ponta entrega de vocês. E vamos para o próximo. O próximo, pessoal, é esse jogo de cozinha amarelo. Lindo. Que lindo, pessoal. Muito lindo. Vou deixar a foto aqui também. E esse aqui, pessoal, é uma inspiração que eu tirei da minha cabeça. Na época, eu também criei ele e fiz essas florzinhas. Essas florzinhas ficaram bem volumosas, eu lembro. Fiz, né? A passadeira, os dois pequenos. E fiz um puxa-saco também, como dá de ver na foto. Um modelinho aí mais completo. Aí, essa partezinha toda de branco, esse centrozinho, né? A outra partezinha toda fechadinha. Que destacou bem mais o amarelo também, um ponto fechado. E foi isso. Eu gostei bastante dessa produção, né? Ficou com o tapete bem iluminado, né? Essa cor amarela. E mais pra frente, eu venho contar a história, uma história completa aí desse jogo também, que é uma historinha meia longa. Mas é isso, pessoal. Gostei bastante dessa produção. Pretendo fazer ele também, mas mais pra frente. Agora, mais agora recente, eu quero fazer esse marronzinho, né? Que eu tinha mostrado. Vamos pro próximo. O próximo é esse joguinho de cozinha, nessas cores salmão e rosa, né? Como vocês podem ver aí na tela. Esse jogo recente eu vendi, tem menos de seis meses, pessoal. Eu vendi esse joguinho aqui. Ele é apenas três peças. Fiz essas florzinhas destacando, né? Preferi destacar as flores. Nessa cor vinho, vinho branco. Fiz o centro das flores branco e o vinho. E o restante do tapete é o corpinho. Pesou mais pro salmão, né? Uma fineira do rosa, para um destaquezinho. E eu amei essa produção, pessoal. Vendi ele recente também. Postei pelo WhatsApp, né? Postei uma conhecida, uma frente conhecida aí. Já encomendou ele, né? E ficou com ele. A inspiração que eu usei nele, pessoal, foi essa questão de eu querer usar o salmão mesmo, tá? Eu queria testar uma cor de salmão, que eu não tinha feito nenhum tapete assim, nessas cores salmão. Então, pesei mais pro salmão e ficou lindo o resultado. E, pessoal, esse modelinho aqui também, é aquele modelinho Marlene, né? Pra quem conhece, aquele modelinho famoso, foi inspirado no Marlene, que eu fiz esse modelinho, tá, pessoal? Que é o tapetinho ficando como se fosse no formato de uma folha. Fica uma pontinha, né? Quadradinha, outra redonda. Aí, na outra lateral, redonda. Aí, na outra quadradinha. Fica bem bonitinho. Então, pretendo fazer também novamente esse modelo. Não sei se na mesma cor, mas esse modelo, sim, com certeza eu vou fazer novamente, pessoal. Muito lindo. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, tá, pessoal? Sobre esse modelinho aqui também. E vamos para o próximo. O próximo, pessoal, é esse joguinho Lilás. Lilás, Lilás com branco e o roxo, né? Esse modelinho, pessoal, que sou dessa combinação, é três, quatro peças, né? Quatro peças esse jogo. A passadeira, dois pequeno e o puxa-saco, né? O modelinho mais completo. Esse joguinho, a princípio, eu fiz ele só com mente com três peças. A passadeira e as duas peças. E depois eu quis fazer esse puxa-saco, porque eu acreditei que ficaria bom, né, pessoal? Ficaria mais completo. Eu amo fazer joguinhas mais completas, pessoal. Porque a cozinha fica outra cara, né? Para quem gosta também. Colocar ali a passadeira, as duas pequenas e o puxa-saco no cantinho ali para arrumar sacolas. Fica lindo, né, pessoal? Então, eu sempre faço assim, mas tem que fazer o outro modelo também, porque não é todo mundo que gosta, né? Tem pessoas que gostam simplesmente das três peças mesmo, então, temos que respeitar, né? E fiz essa combinação de cores, que é a cor que eu mais amo, pessoal, Lilás. Quis aí colocar o Lilás, então. E o rosto e o branco. Esse tapetinho é um modelinho bem diferente, ele tem um abertinho ali, depois das flores e da parte branca. Tem uma pontuação aqui bem diferenciada, que fica mais abertinho, muito lindo. Quero gravar um vídeo-aula também desse modelinho, que é muito lindo para vocês. E é isso, pessoal. Esse aqui, com certeza, eu faria também. Repetiria de novo essa produção. Vamos para o próximo. Esse, pessoal, esse aqui é o que eu coloquei agora na tela, é um jogo de cozinha. De três peças, mais a capa do fogão, de cima da tampa, né? E a capa de botijão, né? Aqui no canto. E esse é o modelo aqui, pessoal, é um dos mais destacados também que eu tenho. A pontuação aí, muito linda, né? Forma um... Um trançadinho, né? Do vermelho com o branco aqui nessa parte, logo após as flores ali, nos cantos, né? Muito lindo. Eu já vendi bastante desse joguinho aqui, pessoal. Recomendo aí para vocês também. Eu já vendi em torno de... Quatro jogos desse aqui, tá, pessoal? É... Completinho assim. Com os três tapetes, né? Os dois pequenos, uma passadeira. A capa do fogão e a capa do botijão. Muito lindo, pessoal. Fica bem completinho. A cozinha fica bem, né? Todos, toda a cozinha fica ali detalhada com o tapete, né? Muito lindo. Vou produzir, com certeza, novamente esse jogo, tá, pessoal? Quero até gravar a videoaulas aí para vocês. Porque, com certeza, esse joguinho aqui... Desculpa, pessoal. Com certeza, esse joguinho aqui é sucesso. E se vocês fizerem, vai ser sucesso também aí para vocês. Ele é um pouquinho mais complicadinho de fazer, pessoal. Mas é lindo. Resultado lindo. E a certeza de vendas também, tá, pessoal? Esse modelinho, pessoal, eu tirei de inspiração. Eu vi uma foto na internet. Um dia, né, procurando os modelinhos na internet, eu vi um modelo parecido com esse. Não tão parecido porque eu fiz a ajustagem aqui na minha pontuação, né? Então, mudou um pouco. Mas, assim, eu vi um modelinho parecido, mais ou menos, desse aqui na internet. Peguei a foto e fui tentar fazer. Adaptei conforme o meu ponto e criei esse modelo, né? E a capa de botijão, eu fiquei com vontade de fazer também, né? Por eu imaginar que ficaria mais completa a cozinha. E somente fiz o mesmo modelo, pessoal. Fiz as flores, fiz o mesmo modelinho na capa de botijão. E ficou perfeito, pessoal. Eu amei. Vou repetir novamente esse daqui. E como eu falei, já vendi quatro vezes esse mesmo jogo, né? Então, vou gravar o diólogo pra vocês também. E é isso. Vamos pro próximo. Eu já fiz aqui, pessoal, em torno de sete... Se não me falha a memória, né? Sete joguinhos desse aqui, tá, pessoal? Então, vale a pena, né? Vou repetir ele novamente. E como eu falei, é um modelo simples. Não é difícil de fazer, pessoal. E pesa aqui mais pro vermelho, né? Nesse jogo aqui da Diveu. É somente o vermelho, né? As flores vermelhas, o detalhezinho vermelho e o bico vermelho. E é muito lindo, muito bem vendido. As mulherada gostam. Principalmente na cor vermelha, né? Todos esses sete jogos que eu fiz, foi na cor vermelha, nesse modelinho. O que mudou, pessoal, de um pra outro, foi a questão das folhas aqui. Essa partezinha verde que eu faço simbolizando as folhas. Às vezes eu coloquei um mescladinho, às vezes outro tipo de verde. Mas o corpo, o modelo é o mesmo, tá, pessoal? O mesmo da foto aqui. A questão do vermelho mesmo, né? Fiz um tempinho também já. Esse mesmo modelinho rosa, cor rosa, mas o rosa já não deu o mesmo resultado, né? Ainda tá aqui na minha ponta entrega. Mas o vermelho é sucesso. Já nem falei, né? As cores que foram usadas nesse tapete aqui, foi a cor, o vermelho, como eu falei, cru, e o cru e esse verdinho. Todos esses jogos também foram feitos nessa cor, tá, pessoal? Cru e vermelho. Eu gosto de usar o cru bem mais do que o branco. Porque o branco, pessoal, o tapete branco não pode nem, né? Nem chegar perto aqui e já tá sujo. Tudo bem, tem bastante pessoas que gostam, mas entre o branco e o cru, eu gosto da cor crua. Tá, pessoal? A linha crua. Então, é isso, né? Vamos para o próximo. Vou fazer o link da videoaula dele, pessoal, desse jogo aqui que eu falei que é sucesso, vou estar deixando na descrição, tá? E vamos para o próximo. Deixa eu passar aqui. Tem bastante jogo de banheiro aqui no meio, mas como eu falei, eu não vou falar do jogo de banheiro agora, né? Só vamos lá pra frente. No jogo, só lá pra frente que daí talvez eu grave, se vocês gostarem, né? Jogos de banheiro, já vendidos por mim. E eu faço comentários sobre eles. Achei mais de um aqui, pessoal, pra me comentar sobre ele. Esse lindo jogo de cozinha. Muito lindo, pessoal. Já chega aqui na tela, né? Ele também é composto aí por quatro peças, né? A passadeira, duas pequenas e o puxa-saco. Lindo também, pessoal. Muito lindo. Esse tapete, eu pensei em não pesar tanto pro amarelo, né? Então, eu fiz esse centrinho das flores, coloquei o amarelo, coloquei esse, é tipo um mostarda, um mostarda, assim, que eu fiz em volta. E fiz esse mesmo modelinho daquele tapete primeiro que eu mostrei. Com três divisõezinhas, um modelo lindo. Faz um destaquezinho ali, ó, na peça. Olha só que lindeza. Pessoal, eu não sei o certo o nome dos tapetes, tá bom? Mas eu sei, assim, descrever, né? O modelo, né? Como vocês estão vendo na foto. Muito lindo. E esse tapete aqui, pessoal, eu vendi através de uma promoção que eu criei, né? Ele tava já um tempinho na minha ponta entrega, não saiu de jeito nenhum. Então, um belo dia, eu resolvi criar uma promoção, né? Uma semana de promoção. Até deixar uma dica aí pra vocês, né? Então, eu peguei, peguei todas as minhas pontas entrega, tirei fotos delas, né? E postei, que naquela semana seria de promoção. Abaixei o preço dele, tava em 250, eu vendi por 190. Postei, né, o preço antes e o preço depois no WhatsApp e achei a cliente pra comprar ele, né, pessoal? No mesmo dia. Era no sábado, no mesmo dia. Ela já passou, já pagou e tudo certo. E foi simbora no tapetinho lindo. Graças a Deus, né, pessoal? Foi muito rápido. Nem eu esperava, né, pessoal? E não tinha... Foi vendido, né? Graças a Deus. Então, pessoal, é assim que... Se você vende, né? Eu tava até pensando em fazer isso novamente, só que eu tô com... Eu tô só com um jogo de cozinha de potência, né, pessoal? Então, eu quero criar mais, bastante produto pra mim poder... Estar fazendo essas divulgações assim, né? Nesse estilo. Esse jogo aqui, quero repetir, né? Igual eu falei, que é o mesmo modelo do primeiro. E é isso. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse lindo modelo, pessoal. Bem bonito a pontuação desse tapetinho aqui. É lindo demais, pessoal. Foi um desenho muito lindo. E é isso. Vamos ver se eu acho outro modelo aqui. Vou mostrar, né? Pessoal... Pessoal... Pessoal, recentemente também eu gravei um vídeo de... Do meu porta-prata, tá, pessoal? Não falo sem nenhum. Eu gravei um vlogzinho aqui pra vocês aqui no canal. Quero convidar vocês pra assistir, tá, pessoal? Deixar um comentário de vocês aí sobre minhas produções, criações de cores. Que vocês acharam. Né? E é isso, pessoal. Tem mais uns dois modelos aqui, mas qualquer coisa eu mostro no outro vídeo, tá? No outro vídeo que eu vou estar postando o jogo de banheiro, né? Pra vocês gostem desse aqui. Já deixa o like. Comentem, tá? Que gostou do vídeo. Que achou das cores. Aí eu venho e gravo outro. De jogo de banheiro. Qualquer coisa eu incluo os outros dois meses. Se eu não tô achando a foto aqui. Vou ver certinho. Qualquer coisa eu incluo no outro vídeo, tá, pessoal? Quando eu for comentar do jogo de banheiro. Eu deixo um espacinho pra comentar sobre os outros dois também. E, pessoal, é isso. Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Eu gostei bastante desse vídeo. De estar comentando, relembrando essas produções. Né? Vou deixar anotado até aqui pra reproduzir novamente essas que eu comentei. Que eu tenho vontade de reproduzir. Esses modelos. E é isso. Espero que vocês tenham gostado das dicas, né? Façam esses modelos. Os que eu tenho vídeo-aula eu vou deixar aqui na descrição. E é isso, pessoal. Como vocês sabem, aqui o meu canal é mais relacionado ao crochê, né? Então, é isso. Eu quero convidar novamente vocês pra ir conhecer minha loja, tá, pessoal? Vou deixar o link aqui na descrição. Dá uma olhada nos meus vídeos. Não esqueçam de se inscrever, tá? Estou gravando vídeo-aula também em paralelo do outro jogo que eu estou finalizando. Logo que eu terminar, eu já venho postar aqui pra vocês. Tá, pessoal? E é isso. Obrigada pela atenção. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.